boa tarde meus amigos hoje estamos celebrando a vida com mais um cruzamento do tuti nosso macho albino com a julie uma fêmea dourada e ali tem a luma também vai cruzar hoje ela está no cio então os outros cães estão guardados para poder o casal cruzar em paz tranquilo a luma é tranquilona da paz então está solta então daqui 60 dias mais ou menos teremos uma ninhada desse casal que é o macho albino o tuti e a fêmea dourada de uli e o cafezinho deixei solto o cafezinho é nosso machinho aqui que ficou conosco futuramente será um dos nossos reprodutores o cafezinho que está fazendo arte aí no meio ele é filho de mãe chocolate tan ou seja mãe chocolate com as marcações e o pai chocolate sólido e ele nasceu chocolate sólido ok amigos compartilha o vídeo aí por favor eri nogueira criando cães da raça pinte a miniatura visando sempre aprimoramento genético e a manutenção dos genes raros que tem na raça e fiquem todos com deus não sei o que é um dos genes raros que tem na raça e fiquem todos com deus A CIDADE NO BRASIL